Calma, Beatrice, Beatrice, calma, por favor, eu não choro, eu odeio quando você chora. Toda caminhada começa com o primeiro passo, é verdade. Ai, o que eu posso fazer pra conquistar o meu diretorzinho? Bom, o que eu posso fazer além da massagem? Maria das Montanhas? Se senhora e senhora professora tá querendo alguma coisa, o que você não tá fazendo aqui na escola? Eu achei que já tivesse picado a mula. É, eu pensei em ir embora, mas eu decidi que não podia sair sem antes falar com você. Ah, já até sei, né, professora, negócio de abdominal, de flexão, de supra, de infra. Olha, tá tão difícil, eu acho que eu vou ter que dar um tempo nos exercícios. Dar um tempo nos exercícios? Como assim? Quer dizer, X01? Hã? Quer, 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 é assim que você faz pra conquistar o homem da sua vida? Ai, por favor, professora, só hoje. É que eu tô tão cansada, eu tô já botando os bofos pela boca. Cansei. Bom, por hoje tá liberado, mas amanhã não quero ver corpo mole, ouviu bem? De qualquer forma, não foi sobre isso que eu vim falar com você. Não? Não, é, na verdade, eu é que vim pedir umas aulas dessa vez. Beatriz, não fica assim, não chore, por favor, não chore. Olha, senta aqui, senta. Olha, eu não sabia que esse baú da sua avó era tão importante assim pra você, Beatriz. Não, não é o baú, não é o baú. Eu tô estressada, eu tô cansada. Hoje o dia todo tava marcado, agora eu tô atrasado, eu vou perder a hora pra vim do Félix. E nem conseguir terminar a minha mudança eu vou. Calma, Beatriz, calma, não se preocupe, não se preocupe. Eu vou dar um jeito nisso. Eu vou levar esse baú pra você e vou deixar você nessa recepção do Félix na hora marcada. Sem atrasar, eu só preciso achar uma caminhonete. E como você vai achar uma caminhonete uma hora dessas? Se não me engano, eu tenho um amigo meu que tem uma. Beatriz, eu vou sair rapidinho e já já estarei aqui de volta com a solução dos nossos problemas. Agora não fica assim, não fica assim, não, sorria, sorria. Smile, smile. Vamos já, vamos. Que euzinha, Maria das Montanhas, posso lhe ensinar pra senhora que é tão professora, tão forte? É, me ensinar a ser mais... Mas eu não entendi. A ser mais feminina, assim, delicadinha, cheia de frescurinha. Já entendi, que aula de dengue é. Tá, você chame do que quiser. Você vai me ajudar ou não vai me ajudar? Ai, professora, será que eu vou dar conta? Bom, eu posso pegar mais leve nos exercícios. Ah, negócio fechado. Ai, professora, eu já até sei qual vai ser a nossa primeira aula. Ai. Ai, 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 ai... Ai, 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 ai... Não é nada, não, Yasmin. É mau jeito. É assim. Esquece. Esquece isso. É porque eu e o Peralta... A gente tá... A gente tá fazendo uma música, não é, Peralta? A gente tá fazendo um rock'n'roll irado. Ai, 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 ai. Né, Peralta, parceirão? Tá bom. Viu? Olha aqui, pô, bizarro. Se você espalhar pra alguém que eu tô assim por causa da aula de baleta, você já sabe. Também não quero que ninguém fique sabendo disso também. Você tá louco? Ai... Ai, trouxe. Chega, chega. Chega, chega. Para com essa musiquinha aí de pato. Vem! Deixa a calça. Ai, não sei porque eu fui acreditar no Adriano. Félix vai me matar. O transporte acabou de chegar. Depende do que você chama de transporte, né? Adriano, o que que é isso? Oi, mãe. Ô, filha. O Gustavo queria falar com você. Comigo? Eu sei que eu nunca me apresentei direito. Eu sou o Gustavo, namorado da sua filha. Quer dizer, eu quero muito namorar com ela. Posso? Se eu disser que não, eu vou virar a bruxa da história, não? É claro que pode. Olha só a cara de felicidade da minha filha. Como ela tá feliz, olha só. E eu também tô. Tô muito feliz, dona Conceição. E por isso eu queria te pedir outra coisa. Outra coisa? Angelina, pode jantar comigo lá em casa? É que eu queria muito que a minha família pudesse conhecer ela. Ai, 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 filho. Isso eu já não sei.